... Está aberta para visitação até amanhã a mostra de artes de crianças de entidades e escolas públicas de Brodowski. Essa exposição é uma homenagem aos 109 anos de Cândido Portinari. Não faltam novos talentos. Aos 7 anos, Gabriel expõe o primeiro quadro, pintado em 3 dias. Você gostou do resultado? Gostei. Teu pai estava me falando ali que você tem talento e já pintou mais quadros em casa. Você pretende seguir a profissão de pintor? Sim. Os irmãos Lucas e Matheus surpreenderam até a mãe. Me surpreendeu bastante. Descobrir novos talentos é um dos objetivos da Caravana das Artes, no Salão 4 Estações, em Brodowski. Aqui estão os trabalhos de crianças de entidades assistenciais e escolas públicas. A maior inspiração foi Cândido Portinari. O evento é uma homenagem aos 109 anos de nascimento do grande pintor e poeta. É uma forma justamente da gente descobrir esse talento, incentivar, expor o talento dessas pessoas, né? Que também através dessa oportunidade é que outras devem surgir. Pinturas e gravuras dividem espaço com obras e brinquedos feitos com material reciclável. Estes pandeiros são de madeira reaproveitada e tampinhas de garrafa. Ézio foi um dos professores. Nós levamos para eles a importância e mostrar para eles também que esse material pode ser usado em trabalhos de arte, que é feito no mundo todo, né? Por grandes artistas, sendo que o objetivo do artista é levar uma mensagem, né? De preservação, de conscientização. Se estivesse vivo, Portinari teria outro motivo para comemorar. A casa onde ele viveu com a família no começo do século passado está passando pela quarta grande reforma. A obra de restauração do Museu Casa de Portinari deve ser inaugurada em 2014 e vai custar 1 milhão e 400 mil reais. Os recursos são da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O museu foi aberto em 1970 com parte do acervo do pintor. A restauração é urgente, porque obras originais e muito antigas começaram a descascar. Nós acreditamos que o Museu Casa de Portinari, assim como já é, vai passar a ser um motivo de orgulho para o pessoal da cidade, de toda a região e nacionalmente também, né? Porque o Portinari é um patrimônio nacional. E o SP Record fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Record. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você.